Bom, gente, agora eu terminei a nossa slime, nossa base, ó. Ela tá bem... É... Que dá pra esticar. Ela tá bem clique, ó. E aí eu deixei ela um pouco mais molinha pra dar pra... Quando pôr as bolinhas ela não fica dura. Agora a gente vai começar com a paleta. A primeira slime que eu vou fazer vai ser a Fluffly. Então eu vou pegar a nossa base aqui, eu vou pôr ela mais de ladinho. E vou escolher pegar um pedacinho pequenininho, porque ela vai aumentar, ó. Então eu vou pegar a nossa espuma e vou pôr, ó. Assim, ó. E vou misturar. Ela ficou bem Fluffly, ó. Tá bem horrible. Isso é o que dá pra, tipo, segurar na mão, sem ela grudar. Tem um pouco de espuma na minha mão ainda. E a gente vai colorir essa slime. Tá bem boa. E eu vou pintar ela de roxo, ó. Tem corante em gel, mas pode ser... Não precisa ser de gel necessariamente. Ó, agora ela ficou na cor que eu quero, ó. É um roxo, meio azulzinho. Vamos colocar ela aqui na paleta. Ó, ela coube direitinho. A próxima slime que eu vou fazer vai ser a Glossy Slime. Eu vou pegar um pedacinho aqui, que a gente vai usar. Acho que esse aqui tá bom. Deixa eu ver. Tem que sempre lembrar que a gente vai aumentar ainda um pouco com os ingredientes que a gente vai adicionar mais. Então, não peguem muito da base. Glossy, eu vou pegar um creme. Peguei esse aqui que é cheiroso. Ó. Vou colocar um pouco. E vou adicionar um pouquinho de cola transparente. Não precisa muito. Pra mim, geralmente deixa, mas não é obrigatório. Se você não quiser pôr cola, você pode pôr óleo de bebê ou algum óleo essencial, tá bom? Nossa Glossy Slime está pronta, gente. Na verdade, eu ainda vou colocar o corante e ela tá um pouco grudenta. Então, acho que eu vou adicionar um pouquinho mais de bórax, mas tem que cuidar pra não deixar ela dura, né? Vou escolher a cor rosa. Deixa eu abrir. Esse corante aqui é o líquido, eu gosto bastante do corante líquido. Pinguei duas gotinhas aqui. E a gente mistura. Ai, olha que cor linda, gente. Ficou um rosa bem forte. Gente, eu amei essa cor, olha isso. Ela tá muito glossy, olha aqui. Gente, tá muito boa. Se você quiser entender como faz, tipo, a Glossy Slime sem ter que fazer uma base primeiro, você já vai fazer direto, o link vai estar no site. Então, ó, vou colocar aqui. A sua slime, talvez ela não fique tão glossy direto, mas você deixa ela parada um tempinho e ela fica, pelo menos comigo, é sempre assim, ó. Já tem a Fluffly e a Glossy na nossa paleta. Agora, a gente vai fazer a Jiggly Slime. A Jiggly Slime, a gente vai pegar a nossa aguinha e um pedaço de nossa base. Jiggly, a gente não precisa pegar um pedaço muito grande, porque a água vai aumentar ela, tá bom? Vou pegar aqui a Jiggly e botar na água, gente, sim. Primeiro não vai parecer que tá acontecendo nada, só que daí ela vai começar a meio que pegar a água, sabe? Tá grudente, tá no caso. E a gente mistura. Muito legal, gente, olha isso. Vou pegar nossos verdes aqui. Eu tenho corante em gel e líquido, então você pega o que você tiver na sua casa. Vou pegar aqui nosso verde e a Jiggly ficou assim, ó. Vou colocar ela aqui nessa divisória. Deixa eu pegar a minha mão um pouco. Agora, a gente vai fazer a Butter Slime. Sim, eu vou fazer uma Butter, que na verdade eu já ensinei no canal. Vou pegar um pedaço aqui da nossa base. Ela também aumenta, tá, a Butter? Ó. Acho que eu vou pegar um pouquinho mais, ó. E eu vou fazer com massinha pula-pula. Vou pegar a massinha pula-pula amarela pra fazer. E vou misturar um pouco da rosa também. Você pode fazer com clay, mas eu peguei massinha pula-pula. Eu tenho clay, só que eu peguei massinha pula-pula. Pra vocês acharem mais fácil pra poder reproduzir, entendeu? Um pouco da rosa também, eu acho. Vai ficar laranja. Tem que mexer bem pra diluir toda a nossa pula-pula. Eu adoro o Butter, gente. Minha massinha pula-pula tá um pouquinho dura. Porque eu já tenho ela há um tempinho, então ela vai demorar mais pra misturar. Mas se a sua for nova, não vai demorar tanto. Galera, eu terminei a nossa Butter Slime. Tipo, ela ficou laranja, ela parece que é de cheddar. Olha aqui. E ela tá muito boa. Sério mesmo. Eu botei mais um pouco, enquanto eu misturava de massinha pula-pula. Porque eu queria que ela ficasse um pouco mais Butter. Então, ela ficou muito boa, ó. Olha aqui como ela estica. E lembrando que a receita completa tem aqui no canal já de Butter Slime. Uma receita mais elaborada. Vamos colocar aqui na nossa paleta, que tá ficando com umas cores muito lindas, ó. Tem roxo, rosa, verde e laranja. Agora a gente vai fazer uma Glitter Slime. Sim, gente. A gente pega um pedacinho da nossa base. E eu tenho vários Glitters, várias coisas aqui, ó. Pra gente transformar isso numa Glitter Slime. Primeiro eu tenho essa cola em Glitter, que eu vou pôr um pouco. No caso, ela parece que tá um pouco líquida. Pode ser azul, bem fininho, ó. Vou colocar também. Este aqui que é tipo um brocal. É, brocal o nome. Que é um Glitter mais grossinho. Gente, tá muito lindo. Eu tô com dó de esmanda. Mas vamos lá, que ela vai ficar muito bonita. Olha aqui. Gente, tá super azul. Olha aqui. A gente mistura bem. Aqui tem bastante corante. Slime que a gente vai fazer é a Cloud Slime, gente. Pra fazer a Cloud Slime... Cloud Slime não. Ice Slime. Porque a Cloud Slime, ela é feita com neve. E como não é muito fácil de encontrar neve falsa, a gente usa o gel de fralda. Você abre uma fralda de bebê e pega esse tipo algodãozinho que vai ter lá dentro. Agora, a gente adiciona isto na água. Ó, eu vou pegar ela de pouquinho em pouquinho. E ela vai virar tipo uma neve, ó. Parecido. Olha, é um gel, ó. Aumentar bastante. E a gente coloca a nossa neve. No caso, a nossa fralda, né? Vou botar mais uma. Olha, gente. Agora tem que misturar bem. E eu vou escolher uma cor pra botar nela. Cara, tá muito boa, gente. Eu vou escolher uma cor. Na real, eu acho que eu vou deixar ela branca pra ela parecer uma nuvenzinha. Vou colocar o resto aqui. Olha isso, gente. Depois eu mostro melhor pra vocês. Próxima receita é de uma Fons Flon Slime. Peguei aqui um pedaço da nossa base. E as micro bolinhas de isopor. Você encontra elas em almofadas, né? Eu nunca achei pra vender, sabe? Tá boa, não tá caindo. Vou colocar mais, porque eu quero que ela fique bem boa. Vou pegar aqui o nosso corante amarelo. E vou pingar na nossa slime. Não vou pôr muito, porque eu não quero laranja. Laranja eu já tenho. Gente, a última slime pequenininha que cabe na nossa paleta vai ser uma clear. Eu já tinha essa clear slime aqui em casa. É uma meio que mini base de clear. Na verdade, ela é bem pequenininha, ó. E ela é muito boa. E eu vou pegar um pedaço dela pra pôr ali e vou adicionar algumas coisas. Então eu já vou pegar um pedacinho que eu imagino, assim. Cola transparente, essa aqui. É a que eu uso. E borax com água ou o seu ativador que você use. Eu vou pegar aqui nossas bolinhas de isopor coloridas. São a coisa mais linda. E vou adicionar, ó. E vou mexer. Olha que lindo, gente. Vou colocar ela aqui no buraquinho dela. E agora, só falta uma slime. Slime Crunch. Eu vou pegar um pedaço maior aqui da nossa base. Bolinhas de isopor grandes. Essa aqui, minha amiga que me deu, ela comprou numa papelaria. Eu vou colocar... Olha que delícia. Vou colocar essas aqui. Algumas, não muitas. Só pra dar um charmezinho. Gente, ficou muito linda. E sério, gente, tá muito gostosa. Olha aqui. Eu amo Crunch Slime. E agora, chegamos ao final da nossa paleta. Ai, gente, ficou muito legal. E agora eu vou mostrar mais de perto todas essas slimes pra vocês. E aí, gente, ficou muito legal. E aí, gente, ficou muito legal. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou longo, mas eu fiquei, tipo, a tarde toda gravando. Se vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, né? Clique em gostei aqui embaixo. Clica muito em gostei. Me digam também o que eu posso fazer com o resto dessa base, que sobrou bastante. O que eu posso fazer, tipo, em que slime eu posso transformar e tal. Então, comenta aqui. Me segue em todas as minhas redes sociais, que é tudo uma Lualtman. Um beijão. Amo vocês. E tchau.